Lidando com as palavras de Utreme Implicações para as questões de plágio de autoria da escrita acadêmica A prática discursiva da escrita da escérica acadêmica exige dos sujeitos que nela se inscrevam o domínio de algumas habilidades Uma vez que o texto científico preza por algumas características essenciais como objetividade, clareza, precisão, correção gramatical A coerência e articulação lógico-semântica dos fragmentos que compõem o tecido textual Dentre essas propriedades há uma quase subjais do entendimento da escrita acadêmica A qual se apresenta plenamente materialidade linguística Mas pressuposta tão relevante quanto as que foram apontadas ao livro Pode parecer uma grande redundância Mas o texto acadêmico deve apresentar um autor ou um sujeito responsável pela posição assumida Frente à discussão acerca dos objetos que propõem e discorrem É assumido este lugar e é preciso ter uma decisão especial para lidar a heterogeneidade das vozes Que comporão a dimensão heterodiscursiva do seu texto E tendo cuidado para não incorrer do problema sério e complexo da natureza da ética Que elogia um plágio Neste capítulo propõe um reflexo acerca da problemática da apropriação indevida O discurso de outrem da elaboração de trabalhos científicos Que normalmente tem se chamado de plágio O objetivo é esclarecer a comunidade acadêmica Particularmente aos estudantes de curso e graduação A respeito dos efeitos nocivos dessa prática Quando é confeccionada no trabalho do contexto escolar Para isso, baseia-se para a definição de uma caracterização da plágio Tornando-se como mais uma referência Uma referência de uma literatura que impõe aspectos éticos, jurídicos, linguísticos e discursivos Embora o foco nessa discussão recaia sobre desses últimos dois últimos O texto de vídeo tem 24 sessões A primeira apresenta a discussão em cerca da linguagem da respectiva dialógica Fundamentada pelo pensamento de Balkeman, Lokhamovic A qual oferece subsídios para o exame de formas de abordagem e utilização do discurso De outrem dos diversos usos da linguagem Dentro das quais se destaca a escrita acadêmica A segunda sessão ocupa-se da conceituação da caracterização da citação do discurso de outrem Sobre o enfoque NBR 10.520-2022 A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT O que traz orientação de técnicas sobre os procedimentos Dimensão de fontes de trabalhos acadêmicos A terceira evidência como sujeito pode considerar-se O autor do seu texto Sem correr das armadilhas da cópia devido ao pensamento De outrem E a quarta por fim Na face de considerações acerca do plágio Sobre a perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro Concepções de linguagem à escrita Acadêmica e reflexões sobre a linguagem prática discursiva A discussão descida sobre a problemática do plágio Da autora pressupõe que da reflexão acerca da sua noção linguística Assumidos nos postulados de Bachlin E circulados que, na linguagem dialógica Na natureza com sua distância de interação social Caracterizada pelo embate de diferentes posicionamentos axiológicos Adivindos das posições sócio-históricas Ocupadas pelo sujeito em sociedade Nesse sentido, tomando-se a enunciação do processo de interação Entre os falantes e os seus diversos pontos de vista Acerca de variados objetos de discurso Dentre muitas noções desenvolvidas no trabalho de círculo Destaca-se uma significativamente produtiva para este trabalho E aqui é o discurso de Oudrey de Bach Que evocou o discurso e o tema da última pedra Na obra de Maxime e do espiroso da linguagem Em 1999 a 1929 Em que dedaca a reflexão sobre as formas sintáticas Na enunciação conforme a autora do discurso citado É o discurso no discurso A enunciação e a enunciação Mas ao mesmo tempo Discurso sobre o discurso Uma enunciação sobre a enunciação A dinâmica da transmissão do discurso de Oudrey Tal como expõem os autores Constitui uma temática instigante E em medida retrata a dimensão iniciativa da linguagem Em sua relação em formas sintáticas de linguagem Que permite para a apreciação do discurso à lei Diferentemente da tradição gramatical, por exemplo Que ocupa basicamente do aspecto formal Dos mecanismos de transposição De um discurso de abordagem dos autores Perspectiva dialógica Enunciativa que segue em direção mais complexa Uma vez considerado esse fato Como um processo de compreensão responsiva Ativa ou nas palavras Dos próprios autores Uma relação ativa A enunciação de outrora Isso não no plano temático Através de construções Através da própria linguagem Grifos e autores Esse contexto vale a pena retomar as questões postas Acerca da natureza do discurso de Oudrey Segundo esses autores O discurso citado Constituirá o enunciado de outros sujeitos Que possam interar a adunciação Contexto narrativo De quem está produzindo um determinado texto Tal enunciado apresenta-se como uma formulação completa Independentemente dotada de um conteúdo De uma estrutura composicional De um estilo contudo É aprendido por um sujeito O discurso citado Terá que adaptar-se Do projeto e do incentivo Do autor isto é Deverá ser enfocado Pelas regras sistemáticas Estilísticas Composicionais De um contexto de narrativo De que se faz parte Muito mais embora Manter-se os elementos básicos Estruturais Sem as quais seria impossível Ser assimilado de forma completa Essa discussão sobre a natureza Da presença de um discurso De outro suje Na verdade Da perspectiva desses autores A partir de uma problemática Formulada nos seguintes termos Com a realidade Que o modelo de discurso Piotrém O receptor experimenta A anunciação de Piotrém Na sua consciência Que exprime o meio De discurso interior Como é um discurso Ativamente absorvido Pela consciência Qual a influência Que tem Sobre a orientação Das palavras Que o receptor Pronunciará em seguida Esse aspecto Posto A problematização Acima é vital Para a compreensão Do fenômeno Do discurso Reportado Visto que o sujeito Que aprende As palavras Deutem É situado Só se historicamente Alguém adota O discurso anterior No qual reage As palavras Que assimila E outras palavras Conforme os próprios Autores afirmam A palavra Vai a palavra No quadro Do discurso anterior Efetua a apreensão Da anunciação Deutem Compreensão Da sua apreciação Visto a orientação No narrativo Do falante A relevância Da problemática E ainda é ampliada A constatação Pelos autores De que esforços Compreendidos Para estudo De forma De transmissão Discurso de outrem E particularmente No campo de síntese Era relegado Num papel De dinâmica De interação Entre os discursos Silancitantes Discurso citados Do que é da verdade Configuraria A própria dinâmica Das interrelações Sociais Do posto Problema De Bach Aponta Suas tendências E a sua época De distância De interrelação Entre o discurso Narrativo Que é citado Alineado Estilo Pitórico O estilo linear Que caracteriza-se Pela preservação Da integridade Do discurso Que o trem Isto é O transporto Para o discurso Narrativo Sem que seja Afetada A linguística Discursivamente Pelas Anotações Anotações Avaliativas Do sujeito Que recebe Nesse sentido Cria-se fronteiras Linguísticas Estabelece Discessivamente Acessário Entre o discurso O discurso O discurso Citado Conservando-se Não apenas Do que é dito Mas também As Valorações Que são Eminentes O estilo O estilo O estilo pitórico Que sejam Que sejam Humor Ódio Sacasmo Desprezo Etc Em que se é tratado Da esfera acadêmica Pode-se afirmar Que normalmente Haja um equilíbrio Da elaboração Do trabalho Científico Na dinâmica E no contexto Narrativo Discurso Citado Exclusivo Na literatura Que orienta A elaboração De trabalhos Acadêmicos Que preconiza O uso Do moderado Das chamadas Citações Diretas Nos cristãos Voco Novia Dois Poder O estilo Linear Para a frase Que consiste Na retomada Do discurso Que eu tenho Na medida Do uso As próprias Palavras Por parte Que fare Escreve Tem chamado A citação Direta E tem Do estilo Pitórico A medida Que é possível Conferir O tom Apreciativo Do melhor Aproximo Do seu autor Essas Reflexões Acerca Da dinâmica Da recepção Do discurso E outra Trazem Importantes Contribuições Para o exercício Da escrita Acadêmica Em sentido Que extrapola A compreensão Do mecanismo Da citação De além De percursos Sintáticos De limitações De discurso Além Mais disso Compreende A interação Das relações Entre o discurso Cintilante Do discurso Citado Significa Na perspectiva De seus autores Dispor Na palavra Leia A serviço De um trabalho Da argumentação Enquadramento Da voz E o trem Para fins discursivos Isso é Para a instauração De um posto De vista Seca De um objeto Do que se trata Outra implicação Da extrema Relevância Da teoria Dialógica Da linguagem Bárbara Traz também Esta discussão E cornece Aspecto De autoria Qualquer atividade Linguística Seja oral Escrita Ou de outra Natureza Semiótica Pressupõe A dimensão Da ética Da responsividade Responsabilidade Inunciativa Que escreve E escreve-se De uma corrente Ininterrupta De enunciados Que circulam Aqui e ali E agora Portanto Pronodoticamente Que é preciso Adotar Como essa Etereodiscursividade Uma postura Ideológica Dialógica Efetiva As regras Do jogo Comunicativo Com a Estrita Acadêmica Que pode Ser diferente Pelo contrário Exige-se Um alto Grau De comprometimento Ético Responsível Da medida Que é lidida Na construção Do conhecimento Da difusão Da produção Científica E nesse sentido É preciso Que haja Respeito A formulação Da comunidade Acadêmica Com a qual O pesquisador De diálogos E para isso Evidentemente Existem Instrumentos Legítimos De orientação Normativa Inclusive Como cita Discurso Criotren Citação Da ABDT Citação Do discurso Criotren Também Aborda A partir De uma perspectiva De técnicas Com a nova Associação Brasileira De novas Técnicas De agosto 2002 Na vigência De 29 de setembro 2002 É Norma Da ABDT Que estabelecem Orientações Para a citação Do texto Em documentos Com o objetivo Da discussão Que aqui Enquestra Da plaza De autora De trabalhos Acadêmicos O foco Recai Sobre o uso Do expedito Documentos De natureza Científica Como é o caso Da elaboração De textos Produzidos Em contexto Acadêmico Tais como Os artigos Científicos De trabalho E conclusão De graduação De especialização Lato Censo De citações Mostradas Nas teses Do doutorado Na seção 3 Do documento Destinado A definição Apresenta Um conceito De citação E resiste A classificação Das citações Do documento Citação Comissão De uma Informação Extraída De outra Fonte Citação A citação Direta Indireta De um texto Que deve ser Acesso A original A citação Indireta Transcrição Textual A parte Da obra Do autor Consultado Citação Indireta Texto Baseado Na obra Do autor Consultado As informações Apresentadas No documento Quanto As definições Que a complexidade Do ponto de vista Do entendimento Que seja A atividade De reportar O discurso A lei A mesma Observação É válida Para a estrutura Ou forma Com as citações Que devem aparecer No corpo Do texto Intentando Chama-se A atenção Para o aspecto Do uso Da função Desse Recurso Processo Da elaboração De um trabalho Normativo Sobretudo De natureza Acadêmica É preciso Pensar Um pouco Mais Do que A conceituação A caracterização Isto é É fundamental Entender Os fenômenos De sentido De correntes Do emprego De uma situação Sobretudo Considerar O fato Que é a escolha Por um outro Concedimento Que revela Uma tomada De posição Axiológica Da parte Que sempre Um papel Oriente O pesquisador Caçado De magia Caçado De magia De magia De magia Caçado 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 Caçado